Alô galera, eu me chamo Jonas e hoje vocês vão aprender como fazer a ligação dos cabos do painel frontal do seu gabinete. Primeiro a gente tem que entender a questão de polaridade. Os cabos polares vão ser o HD LED e o POWER LED, que é o mesmo MSG LED. E os apolares a gente vai ter o RESET e o POWER SW, que é POWER SWISH, que significa chave em inglês, ou POWER BTN. Voltando aqui aos polares, os cabos negativos, os fios negativos ou terminais negativos, vão ser de cor branco ou preto. Já os positivos vão ser de outras cores, por exemplo, azul, verde, amarelo, vermelho e as demais cores, que não sejam branco nem preto. Aqui você pode ver em detalhes os dois polares aqui, HD LED em cima e o POWER LED embaixo. Aí vem a sinalização deles, positivo, fio vermelho, negativo, fio branco. Positivo, POWER LED verde e o POWER LED negativo, branco. Aqui os apolares, eles recebem cor, mas é só por receber mesmo, porque eles não tem a polaridade, entendeu? Aí vamos ter o RESET SW, que é RESET SWISH, e POWER SW. Já na placa-mãe, você vai ter que procurar a seguinte nomenclatura que fica escrita no PCB. PCB significa placa de circuito impresso. Lá vai poder aparecer assim, painel 1, ou F underline painel, JFP1 ou FP. Essas foram as nomenclaturas que eu já vi. Cada placa pode ter algum tipo dessa nomenclatura. A partir disso, você vai achar o conector, que seria esse aqui. Aqui representa esse desenho as pinagens. Veja bem que elas são numeradas de baixo para cima. Tendo a referência do pino 1, que é onde tem uma marcação no PCB. Ou uma bolinha marcando na própria placa de circuito impresso. Então, 1, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, pino 9. E esse pino aqui não tem nada. Então, essa marcação marca também não só o pino 1, mas o lado positivo. Então, aqui vai ser positivo. Tudo que ficar para o lado de cá, será sempre positivo. Como padrão, 99% das placas, vou dizer 99, mas atualmente praticamente 100% das placas. Mas placas mais antigas vão ter um esquema de pinagem diferente. Entendeu? Mas digo bem antigas mesmo, 1990 e pouco, anos 2000, bem antigas mesmo. Mas placas desses tempos para cá, LGA 775 para frente, tudo vai obedecer esse padrão aqui. Então, aqui no pino 1 e no pino 3, a gente vai ter o HD LED aqui. HD LED vai pegar esse pino e esse. Lembra? HD LED é polar. Tudo que for LED é polar. Então, tem positivo. Vai respeitar essa marca aqui. A cor vai ser conectada para esse lado. E o branco e preto, fio branco e preto, vai ficar desse lado aqui. Aqui em cima, a gente vai ter o Power LED ou PW LED. Também ele é polar. Respeitar a polaridade. O mais, que é o fio de cor, vermelho, verde, amarelo. Ou seja, a cor que for, vai ficar para esse lado, o 2. E o branco e preto vai ficar para cá. 5 e o 7. Aqui já vai ser o Reset. A chave do Reset. O Reset SW. Tanto faz quando é que está invertido, porque ele não tem polaridade. Aqui é a mesma coisa. Aqui não tem polaridade. E aqui vai ser conectado o Power Switch. O pino 9 e o pino 10, que é inexistente. Não serão utilizados. Agora vamos para alguns exemplos de placa-mãe. Vamos para a prática. Aplicando esta teoria aqui. Vamos apenas complementar com a prática. Mas esta teoria já é suficiente para fazer a conexão de qualquer painel frontal. Decorem este esquema. Vamos lá pessoal. Primeiro exemplo. Vou fazer com esta placa aqui. G41T-M7. A placa da SS. A gente vai ter que procurar. Nesta região aqui. Geralmente fica. Estes conectores. Aqui. Frontal USB 1. Frontal USB 2. Não. Achamos aqui. F Underline Panel. Então este conectou preto. Agora. O segundo passo é achar o pino 1. Lembra que ele tem uma marcação. Então vamos olhar direitinho. Aqui. É possível ver aqui. A marcação do pino 1. Deixar a câmera focar. Então. Beleza. Encontramos o pino 1. Este primeiro aqui. Agora é só fazer igual o esquema que eu passei para vocês. Aqui eu falei que era. O HD LED. Com positivo sempre voltado para o pino 1. Então vamos lá. HD LED. Positivo. Pronto. Aí ó. Fio da cor do lado esquerdo. Lembrando. Sempre. Vire a placa. De forma que ela fique alinhada. Para você ter. Uma visualização melhor. Entendeu? Só para ajudar o ponto de referência. Aqui temos o Poe LED. Aí ó. Lado positivo para a esquerda. Só conectar. Ele está logo acima. Pronto. Aí aqui. Usar polares. Usar polares. São sem polaridade. O reset. Tanto faz se eu conectar assim. Ou se eu conectar virado. Mesma coisa com o Poe. Switch. Vem em cima. Do reset. Pronto. E esses dois. Que é o pino 9. E o pino 10. Que é inexistente. Vão ficar soltos. E caso vocês esqueçam. Do esqueminha que eu passei para vocês. É só vocês procurarem. Se tem alguma inscrição. Como conecta. Os cabos do painel frontal. Aqui não tem. Vejamos. Temos que procurar. Nada ainda. Pronto. Aqui ó. Estão vendo ali. HD LED. 1 e 3. Está conforme a referência. Desse posicionamento. Que a gente já está. 1 e 3 HD LED. Em cima 2 e 4. MSG LED. Que é o Poe LED. Reset 5 e 7. E. O Poe. 6 e 8. E os outros dois. O 9 e o 10. Sem nada. Exemplo número 2. Essa aqui é uma placa sucata. O modelo dela é H61 ME22 barra W8. Pronto. Agora a gente deve procurar. Nomenclatura. Pronto. Achamos. Está aqui. Pino 1. Onde é? Pino 1. É aqui mesmo. Assim como no primeiro exemplo. Pino 1. Aqui. Deixa eu ver se eu puxo um zoom. Ali ó. Estão vendo? Tem uma bolinha. E do lado escrito 1. HD LED. HD LED aí. Positivo para a esquerda. Sempre. Poe LED. Logo em cima. Reset. Na direita. Do HD LED. E. O Poe. SW. Ok. Conectado com sucesso. E os outros dois. Soltos como de costume. Vamos para um terceiro exemplo. Terceiro e último exemplo. Com essa placa sucata. LGA 775. Ela é o modelo. O que é o modelo dela? G41 M3. L. Traço E. Uma placa também da ECC. A gente vai procurar aqui ó. Vamos procurar o conector. Aqui. Pronto. F Panel. Agora vamos encontrar o PNUM. PNUM. Ali em cima. Então a gente vai fazer o que? Virar. A placa. Para ajudar como referência. Se você consegue conectar assim de cabeça para baixo. Ótimo. Mas se não. Não custa nada. Virar a placa. Vai seguir aquele mesmo esqueminha. Aqui ó. 1 e 3. HD LED. Positivo virado para o PNUM. HD LED. Power LED logo em cima. Ou MSG LED. Tanto faz. Reset. E Power Switch. Pronto. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam. Deixe seu like. Eu vou estar trazendo mais conteúdos. De tecnologia para todos vocês. Valeu. Fui. E aí. E aí.